Hoje cheguei um pouco atrasado, mas cheguei e a galera não tinha feito tanta coisa assim não, graças a Deus. Hoje a gente começou o lixamento da pés. Ontem à noite a gente terminou de colar tudo que precisava. A secagem tem que ser de um dia pro outro, não adianta, você tem que esperar o tempo de secagem. E agora esse é o momento que depois que a gente cola, a gente tem que nivelar toda a superfície lixando. E aí a gente tem algumas lixadeiras, vou pegar a lixadeira pra você. Então a gente tem uma lixadeira, essa aqui é com o aspirador de pó. Fenomenal! Então vocês podem ver que no fundo é uma... é uma desempenadeira. E aí tá vendo que tem um negocinho assim, ó? E a gente vai esfrega... Ô meu Deus, não sujei. E aí a gente vai e esfrega aqui na superfície, lixando e nivelando. Esse aqui tem um capo que liga no aspirador de pó, que é o que ele tá fazendo ali. Isso é fundamental, porque a obra fica toda cagada. Mas no momento que a gente vai lixar, a gente vai lixando, nivelando. E aí a gente tem uma régua que a gente pega e vai nivelando. Aqui ó, a régua de alumínio é fundamental pra você saber que o negócio tá alinhado direitinho, né? Ô meu Deus do céu. Aqui ó, aí a gente vai e vai lixando e vai, pá, botando a régua. Essa é uma lixadeira gigante, profissional. Olha só essa lixadeira. Essa é, vou mostrar pra vocês aqui ó. Ó. Só que essa aí não tem um aspirador de pó junto, né? Então ó, tá vendo? Essa não tem um aspirador de pó, mas essa aqui se lixa mais rápido, já mais nivelado. Então esse é o momento que a gente vai lixando e aplanando. Quando a gente vai fazer em bolso... É, sarrafar, sarrafar, não sei não, viu gente? Não sei dessas coisas em bolsão. Mas aí agora é o momento que a gente vai lixando. Lixar é muito importante pra nivelar, mas também pra abrir os poros do EPS e dar aderência quando a gente for colar o base coat. Em cima daqui a gente vai fazer o base coat e isso vai ser ainda hoje. E aqui ó, lembra que a gente colou juntinho? Olha como é que fica. Tem que ficar tudo juntinho assim, viu? Tem que ficar tudo juntinho, coladinho. Tá bonito. Cadê? E aí você mostra aí como é que lixa. Tem que estar girando? Ou o resto também. Ou o resto também. Não faz. O importante é que ela tá nivelada. Aí tem que nivelar. E aí de tempo em tempo que a gente vai bater na régua. Sim. Isso aí você tá iniciando porque tem uma fresta. Sim, tem que tapar os buracos. Tem que tapar todos os buraquinhos? Não pode ter nenhum buraco. Nenhum buracinho. Porque aqui ela vai aplicar a massa e o base coat não pode entrar dentro do exopor. Ah, o base coat não pode entrar no exopor. Então tudo que é frestinha a gente vai tapando. Tem que tampar. Show de bola. E aqui é o redor da janela e depois a gente vai alinhar tudo também, né? Vai quadrar tudo bonitinho. E aqui a gente vai limpando, né? Vai limpando a obra. Isso aqui é bom que o vizinho vai te amar pro resto da vida, viu? E todas as frestinhas eles estão tapando. Tão vendo? Um dano é tanto. Ó, gente, aí como é que fica. Tá vendo? Não é uma lixa. É como se fosse o quê? Uma aranhinha, né? Umas pedrinhas. Tem umas travinhas. Vocês estão vendo como é que é? Aqui tem uma lixa virgem. Cadê? Cadê a lixa virgem? Pega lá pra gente ver. Aí aqui, ó, onde vai ser a junta de latação. Lembra que um lado a gente virou o base coat e o outro a gente botou a tela? Aqui, ó. Aqui é a lixa virgem. É uma adesiva. Ah! Pô. Isso aqui é o número da lixa? Lixa 12? Será? Ó. Estão vendo? Show de bola. A gente vai trocando aqui da desempenadeira. É desempenadeira não, né? Qual o nome disso? E aí, ó, aqui eles colaram nessa parte. Esse aqui é o grandão. Aí lixa já reta. E aqui a gente vai simular a nossa junta de latação do prédio, viu? Depois isso aqui a gente trata e bota silicone. Aqui tem a quina. O que que você tá fazendo aí, professor? Tá barrendo? Limpando, né? Tá limpando. Pra depois passar o base coat, é isso? É, o primeiro adesivo B precisa ser aplicado e que tá totalmente limpo, né? Ah, então não pode ser com sujeirinhas. Então, viu, gente? Antes de passar o primeiro adesivo, né? Que é o base coat especial pra isso. A gente tem que limpar. Gente, tô arrasada. Hoje fui na obra. Vocês vão ver o vídeo dele na obra. Eu cheguei. Olha só que coisa linda que eles fizeram. Tem moldura na janela com EPS. Lembra o EPS branquinho? Eles cortaram o frizz, ó. Ai, que coisa linda. Tô apaixonada. E aí fizeram um base coat em cima da EPS. Olha, gente. Ai, tô apaixonada. Tô apaixonada. Não acredito que coisa fofa. Tudo com EPS. E, ó, eu vou virar o telefone, vou virar a câmera e mostrar uns detalhes, viu? Aqui, ó, tem uma cantoneirinha de PVC. É uma pingadeira. Drip. Ash. Tem que falar um português. Vai dar certo, não. Pingadeira. Cantoneira, pingadeira. Poupilhizadora. Aqui, ó. Cortaram o frizz. Aí, o que que é isso? É uma telinha de reforço. Aqui o base coat. Que coisa linda. Aí, tá vendo, gente? E legal de você trabalhar com a peça que você deseja esse tipo de frizz. Olha só, não tô acreditando. E a junta de dilatação, como é que ficou? Fácil. Legal. Aí, botou a tela de cobertura até onde? Mostra aí. A tela de cobertura vai sobre todo o meu quarto. Mas ele para aqui na junta? Sim. Essa junta está encapsulada. É encapsulada. Gente, que coisa linda. E aqui, botou o cantoneiro ou não? Tá só com a tela, né? Pô, olha só, viu, gente? Só com a tela. Se for bem feito, tá vendo como tá retinho? Chocante. Mostra essa ferramenta aí. Mostra essa ferramenta aí. Desenha o frizz da ferramenta. E aí você passa e fica o formato certinho. Parei. Parei. E aí, olha só, o mais legal, galera. Isso aqui quando seca... Lembra que era peça, era fofinho? Eu não vou parar a mão que tá molhada. Mas fica duro igual pedra. Manda aí, professor. Só no detalhe. Aqui de cima, qual que é o detalhe? Tem algum detalhe que a gente tem que prestar atenção? É, tudo. Tudo? Tudo. Mas olha, os meninos estão cortando a tela de armadura que vai ser colocada aqui. Aí dá pra acompanhar toda essa etapa. Show. E a tela de armadura, mostra aqui pra gente. Essa tela aqui é uma tela mais grossa, gente. Ela é dura, dura. Uma coisa é a tela de cobertura. Ela é mais molinha, ela é mais fininha. A tela de armadura a gente coloca próximo ao térreo. Pra exatamente se algum infeliz bicar, não amassar. De jeito nenhum, né? Então a gente vai colocar aqui. Aqui, ó. Dripping ash. Essa campaneda, vocês estão vendo? Eu vou te botar o dedinho aqui, ó. Pra vocês terem da área de tamanho. Com noção. Aí, ó. Vem esse PVCzinho com a própria telinha, bota aqui. Outra telinha aqui pra debaixo, tá vendo? E aí, quando a água cai, não deixa virar pra cá. Ela pinga direto. Perfeito, perfeito. Ó aqui o cantinho. Esse é PS colar, igual o homem que a gente colou. Tá passando aí o base coat aí pra poder colar a tela, né? Base coat não. Primer or the zip. E tem controle de massa? Como é que a gente sabe se tem massa de mais ou massa de menos? Até cobrir ela. Ó, vocês viram? Antes eu mostrei a tela de armadura. Ela era mais grossa. Essa aqui, ó, é de cobertura. Ela é fininha. Tanto que, ó, ela dobra. Vocês estão vendo? Então, ó. Tirou a medida. Respeitando que tem uma cantaneira ali no canto. Isso. Agora a gente vai cortar a tela. Eles vão cortar a tela. Bonitinho. Ó. Isso aqui. Ó, e a gente antes botou a tela no friso, né? Aí depois tá botando a tela de armadura. E a gente vai colocar mais massa aí depois ou não? É só isso mesmo? Sim. Tem que colocar mais uma tela de cobertura aí, né? Ah, então vai botar ainda mais uma. Ela vai cobrir o perfil de início. Tem que cobrir o perfil de início. Depois dá uma outra demãozinha. Galera, o que a gente bota nas quinas é isso, tá vendo? Tem uma cantaneira que é de PVC. Tá vendo? Amarelinha. Ela vem com essa tela já colada nela, tá vendo? Coladinha direitinho. E isso aqui a gente coloca nas quinas. Nessa quina daqui a gente teve. E aí você acaba tendo um ângulo de 90 perfeitíssimo. E o mais legal é que ele fica reforçado. Como você tem o PVC, né? Ele fica super reforçado. Então pra impacto não bica, não trinca com facilidade. O pessoal pode bater. Fica bem resistente. Vocês estão vendo? Faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Todos os detalhes valem, viu? A gente tem essa cantaneira da pingadeira que a gente coloca. A mesma coisa. Vem o PVC e a telinha. Só que aí fica com esse negocinho aqui pra fora que é pra não pingar água, tá? Isso aqui depois some, viu gente? Some. E aqui no cantinho a gente tem a nossa cantaneira. E fica o ângulo perfeitinho. Igual o drywall. A gente não bota a cantaneira no drywall pra reforçar. Mesma coisa aqui, acontece. E ali a gente vai botar agora a outra tela. Tela de cobertura em cima da tela de armadura. Aqui, ó. Aqui, ó. Tela de armadura. Vamos botar mais uma tela agora. Dobro de tela pra resistir ao impacto. Então a gente vai colocar uma tela de detalhe aqui na janela pra reforçar. E a descobertura aqui em tudo. Agora é muita tela, né, gente? A tela pra um lado, a tela pro outro. Misericórdia. Por isso que isso aqui fica duro igual pedra depois. Fala, professor. Você tá botando mais massa antes deles pôr a tela? Isso. Vamos colocar... Fazer o tratamento do peitorio. Do peitorio. Dá uma reforçada no peitorio. Pra que... Cadê Petters ou a calinha? Posso ser colocada a pedra aqui. Cadê a nossa tela, Petters? Professor, vai ser você ou o Petterson que vai boar? Vai. Ó, gente, o detalhe da janela. Pra ficar reforçada, né? Pra ficar reforçada. Aí a gente vai cobrir... Passar pra cobrir, né? Sempre do meio pros campos. Do meio pros campos. Agora te fazer uma pergunta. Ah. Por que que você tá virando assim e você ainda vai botar de cobertura pro cima? Não era melhor botar o contrário? Botar de cobertura primeiro e essa virando por cima da cobertura? Não, senão eu vou ter um sombreamento aqui. Ah, senão vai ter um sombreamento. Se fizer ela toda e vier com essa por cima, eu vou ter uma camada por cima e fazer o sombreamento. Ah, entendi. Mas eu achei que tinha que ancorar tudo. Aí não precisa, então. Agora ela vai ancorar. Quando eu vier com a outra aqui ainda úmida, quando ela secar, ela vai virar um sistema monolítico. Onde toda ela vai ser o único sistema só. Ah, entendi. Entendi. Então em cima da tela de armadura, a gente tá botando a tela de cobertura agora, né galera? E aqui vai ficar a tela dupla no térreo. Exatamente pra reforço de impacto. Agora é só cobrir a tela. Então ó, no fundo hoje, o que que a gente fez? A gente raspou a péssima, envelou ele todinho. Fez a moldura, colou pingadeira, colou cantoneira. Depois, base coat, tinha tudo. E aqui embaixo, tela de cobertura. Tela de armadura primeiro e depois tela de cobertura. Tá bonito, viu gente? Isso aqui, depois de seco, vai ficar só. Tamo aqui no escuro. Foi assim que acabou o nosso treinamento da Stone. Mas é isso aí, gente. Olha só que lindo ficou. Depois de pronto, viu? Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. E até não deixa de dar aquele comentário. Falar o que você achou dessa maratona que costou. O que que você achou do Eifes? O que que você achou dos acabamentos? É difícil, é fácil, é muito detalhe, não é? Dá aquela curtida no vídeo. Compartilha com os coleguinha. Compartilha. E não deixa de dar uma olhada lá no site da Store, não. Eles têm muito material gratuito, muito manual, muito informação. E, cara, tão entrando no mercado bem forte. E tudo top, 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 top. Vou mostrar os detalhes agora, vamos. Ó, que lindo. Então, ó. Aqui foi que a gente botou a tela de armadura. Vocês tão vendo que são duas telas. O friso. Lembrando que no friso a gente coloca a tela de detalhe, né? Aí aqui pra cima, ó. A moldura que a gente fez com o EPS colado em cima de outro EPS. E aí a gente faz alguns reforços com tela. Nossa, pingadeira. Aqui no peitorio também. A gente trabalhou com duas telas. Lembra, né? A gente tem a tela de cobertura. Uma tela aqui pra parte de proteção. E outra tela de detalhe. Duas telas aqui. Canto também a gente trabalhou com viradas. Tá vendo? Essa quina aqui a gente colocou nessa cantoneirinha de PVC. Dá pra ver aqui um pouquinho. Não dá pra ver um picadinho? Botou nessa cantoneira de PVC de empurro. E dando a volta aqui, o que a gente tem? Menino varrendo. Não, nem isso não. Mas tem o quê? Nossa junta de dilatação. Pra estimular quando a gente tem junta nos prédios. Tá vendo? Como é que a gente faz? E o que é interessante aqui, depois você tem que colocar silicone, tá? Para o céu e silicone. Esse outro lado aqui, bem parecido com o outro. Moldura também. Friso. Só que lembrando que aqui a gente não teve a cantoneira de PVC no início, né? A gente saiu com a ancoragem. Isso a gente saiu com a tela da virada. Isso aí, pessoal. Bacana. Lá no Instagram vocês vão ver algumas fotos, viu? E aí E aí E aí E aí